Tudo é, dignifica a missão, faz amor e paixão ao meu tempo. OneFootball cobre mais de 100 ligas e competições internacionais de futebol em detalhes incomparáveis. Encontre resultados e comentários ao vivo. OneFootball é a sua fonte número um para notícias, estatísticas e tendências de futebol. Baixe OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. A história de que o Flamengo estaria negociando com o Oscar. Ontem eu entrei em contato com o Marcos Braz, que é o vice-futebol, e perguntei o que existe sobre isso. Ele falou que não tem nada. Eu fiz uma consulta, o jogador caro, o time chinês não está liberando, então não tem jeito. Não tem nada, nada. Não é só uma consulta. Então, ok. Compartilhei a informação. Outros colegas fizeram a mesma coisa também. A ponte pode ser até a mesma. E hoje começou de novo essa onda. É o que eu fiz. Eu entrei de novo em contato com o Marcos Braz e publiquei um vídeo relatando aquilo que ele me falou. Que não teve nada, que não mudou nada. E que se o clube chinês, o Xangai, forte, liberar o Oscar, aí eles vão ver o que dá para fazer. Tem interesse, mas não tem nada acontecendo com o que ele me falou. Não faz sentido. Ah, o cara deve estar escondendo. Não tem como o cara esconder, gente, se a coisa já vazou. Acontece que nesse momento não tem. Lá na frente pode ser que tenha alguma coisa. Agora, se alguns jornalistas dão a notícia como se fosse um fato, para depois torcer para acontecer e falar que três meses antes anunciou, por causa do Vidal. Ah, porque o fulano de tal, três meses antes, falou que o Vidal estava contratado. Ele não estava contratado há três meses. O negócio foi fechado bem depois. Então, quando o cara... Se eu falar hoje alguma coisa que pode acontecer, que tem uma chance, eu sei que tem uma chance de acontecer, mas não aconteceu. Agora, em julho, eu digo que já aconteceu, eu estou mentindo. Aí aconteceu em outubro. Ah, eu falei lá atrás. Então, não foi jornalismo, não foi notícia, foi adivinhação do futuro. Não, foi um chute, um chute calculado, quando você sabe que tem uma possibilidade daquilo acontecer. Mas aí você tem que dizer, ó, tem uma possibilidade do jogador tal ser contratado. Isso é uma notícia. Está dando uma informação. Olha, o negócio pode andar. Ok, mas a outra vai ser afirmar que aconteceu quando ainda não aconteceu. Enfim, eu acho um ótimo jogador, Oscar, mas acho muito difícil. A não ser que ele consiga convencer os caras a liberar. Até ele veio para o Brasil, mas veio para uma questão pessoal. Ele não foi liberado, segundo o Flamengo me informou, ele não foi liberado para poder jogar o outro clube, tá? É aí, você tem queifying á Riyeguino! É a gente do Flição estadianal!